Olha gente, e aqui em Três Lagoas, 14 pessoas estão infectadas pela Covid-19. A vacina é a melhor forma de imunizar contra a doença. E diante deste cenário, é que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Prefeitura, inaugurou aí um posto avançado de vacinação na Feira Central. O Israel Espíndola esteve por lá e fala pra gente sobre esse novo ponto de vacinação. Visando reforçar e intensificar a cobertura vacinal e atender as pessoas que não conseguem vacinar durante a semana nas unidades de saúde, que o ponto de vacinação foi instalado na Feira Central de Três Lagoas. É mais uma oportunidade de completar seu esquema vacinal e ficar imune à Covid-19, como explica a enfermeira da família, Natália de Andrade Santos. É trazer a vacinação para a população, estar perto da população, conseguindo trazer essa imunização para quem não consegue ir durante a semana nos postos, estar mais próximo, fazendo com que a população de Três Lagoas esteja mais saudável, protegendo a nossa população. Por conta dos baixos índices alarmantes dos últimos anos da cobertura vacinal em nossa cidade, que a Secretaria Municipal da Saúde vem intensificando o cronograma de Programa Nacional de Vacinação 2023. No ponto de vacinação na Feira Central, estão sendo ofertadas vacinas contra a Covid-19, disponível para todas as pessoas com idade acima de seis meses, e para os imunizantes bivalentes, pessoas acima de 60 anos e aos pertencentes aos grupos prioritários, como ressalta a enfermeira Natália. Covid, tanto para completar as doses vacinais de quem precisa completar, terceira, quarta dose, primeira, segunda dose, e também a vacina bivalente, que é a nova vacina, com a cepa já atualizada, que tem a Ômicron, e para o pessoal acima de 60 anos e algumas especificidades que já estão liberadas pelo Ministério da Saúde. Diante dos casos de Covid que voltam a preocupar as autoridades aqui em Três Lagoas, foi montado este posto aqui na Feira Central, que funciona das seis até às onze horas da manhã, até o dia 29 de abril. E é sempre bom reafirmar que as vacinas contra a Covid-19 são altamente eficazes, e que a vacinação é uma prática fundamental para garantir a diminuição dos casos da doença. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade, e diminui o risco de contágio do coronavírus. Por isso, é importante que todos os cidadãos se vacinem, até porque as vacinas contra a Covid-19 são completamente seguras. Como fez a dona Isabel Rodrigues de Paula, que aproveitou o sábado para se vacinar. Com certeza, né? A gente tem que proteger, porque sou grupo de risco, né? Então tem que tomar vacina. Quem também aproveitou o sábado para colocar o esquema vacinal em dia foi a dona Maria Francisca da Silva. A mulher ressalta a importância de estar vacinada. Ah, é muito bom, né? Porque a gente tem que prevenir, né? Antes da doença pegar, né? Então, eu tomei as quatro doses, agora estou tomando a outra. Para mim é muito bom.